Fala galera aqui do meu e no seu canal Multigames e aqui quem fala como sempre é seu amigo Diego Mult e mais um vídeo aqui no seu e no meu canal Multigames e espero que todos estejam belezinha não é isso galera e também desejo a todos que estão assistindo esse vídeo e quem ainda não é inscrito um feliz natal e um próspero ano novo não é isso galera que a gente está precisando muito porque a situação aqui no Brasil está preta e deixando de delonga eu espero quem não for inscrito galera se inscreva no canal se inscrevendo no canal clique no sininho para receber as principais notificações do canal não deixar de dar o seu like insano aí que vai emotivar mais e mais eu fazer os vídeos e não deixar de compartilhar com seus amigos nas redes sociais não é isso galera e vamos ao vídeo né e o vídeo de hoje vai ser a continuação do álbum de figurinhas do Brasileirão de 2018 e é esse daqui galera que eu irei mostrar esse álbum aqui como vocês podem ver ele foi produzido e distribuído pela editora Panini é um livro que conta sobre as séries A e B do Brasileirão é um livro oficial e também galera como posso dizer ele foi um álbum que veio que foi o lançamento dele foi 13 de agosto de 2018 e pelo que eu vi aqui para você pedir as figurinhas que é tanto pela internet pelo correio vai ser até os pedidos serão feitos até abril de 2019 como vocês podem ver e eu nas minhas andanças por aí eu encontrei ele um preço um batido galera e comprei dois álbuns de vez e eu irei depois dizer o preço no final do vídeo eu espero que vocês prestem atenção é uma promoção imperdível eu irei aqui pegar as figurinhas que estão aqui que são 12 pacotes cada um vindo com 60 figurinhas ao total e eu irei colar nesse álbum aqui que eu já tenho umas 10 figurinhas já coladas nesse galera então vou aqui pegar o álbum, abrir o álbum e logo logo eu irei postar vocês como ficou o álbum né mas antes de mais nada eu irei mostrar a vocês como está o álbum antes de fazer as colagens não é isso galera? então vamos ao vídeo